Minha casa inteira, o apartamento tava pronto quando eu comprei, eu só vim, eu falei pro cara, o cara falou, 200 e não, sei lá quanto é que era o valor, e aí eu falei pra ele, ok, eu te pago agora e você vai embora. Foi assim? Não, mas eu preciso tirar, não, não, não tira nada, pega tua roupa, amanhã eu venho e você vai embora. Era do cartoloco antes de ir pra fazenda. E aí ficou metade das coisas pra fazer, até hoje eu não fiz. Qual foi, no relacionamento com os outros caras do programa, agora é pra render, é pra render cliques. Tá bom, tá bom, tem clipe? Quem foi, vai ter cortes, esse é um corte importantíssimo. Qual foi a pessoa que saiu do pânico que deixou mais mal estar? Pessoa que deixou mais mal estar? Por exemplo, eu ouvi uma entrevista do Bola falando que não quer mais ver o Stablish pintado de ouro na frente. Rafinha. Que pode ser uma criação, pode ser uma brincadeira, ou sei lá, alguém saiu dali e ficou um rancor, uma mágoa, quando a Sabrina saiu. Como é que funcionava isso? Roberto Fernandes. O que que é isso, velho? Roberto Fernandes, um câmera que ele... Não, não, fala só. Não, só pra render o clipe. Eu quero falar Roberto Fernandes. Tá bom, cortou agora, vamos lá. De qualquer maneira, o clipe vai falar a maior decepção do pânico. A maior decepção do pânico. Roberto Fernandes. É um cara que tinha um comportamento inadequado já na época quando não existia isso. Eu acho que teve um constrangimento. Eu não tenho... Você vai... Eu vou te fuder nessa resposta. Eu vou ser bonzinho. Eu vou falar. Você é bonzinho. Porque eu realmente não tenho essa pilha com o Sterbis como o Bola tem. Teu zero. Eu realmente sou o amigão e eu me dou bem com todo mundo. Não, mas também eu não tô forçando. Não, não, não. Eu acho que o mal estar que deu foi quando a Sabrina saiu e foi pra Record, que foi uma puta perda em todos os sentidos. A Sabrina, ela é realmente uma pessoa... Você conhece ela? Conhece. Ela é legal de estar junto. Ontem eu descobri que ela me bloqueou no Instagram. Sério? Eu vou mandar uma mensagem lá. Então, calma. Essa chamada é que você pergunta isso e você descobre que a Sabrina te bloqueou. O que eu te mostro? Sabe por quê, né? Piadas que você faz engraçadinha nos stories zoando a Zoe. Eu achei que você não deveria fazer isso a filha dele. Zoe é a filha dela? Você brincou. É, então. Mas você fica zoando. Não, não zoei a filha dela. Você brincou com a dona Kika, que é a mãe dela. Porque é o seguinte, eu fui acessar... Isso é maravilhoso. As pessoas pediram Sabrina Sato no Oito Minutos. Eu falei, puta, eu vou mandar um stories para ela. Vou mandar aqui uma mensagem para ela e vamos ver o que sai. Olha aqui, eu boto Sabrina Sato na minha busca, não aparece ela. Cara, eu acho difícil ela ter te bloqueado. Eu acho que ela é tão legal que ela... Meu irmão, Sabrina Sato não aparece na minha busca, estou te falando. Aí eu procuro, aí eu mudo de perfil aqui, ó. Raf Comedy, que é o negócio americano. Sabrina Sato, olha o que aparece. Sabrina Sato lá em cima. Bloqueado. Eu fui bloqueado. Nos dois? Ela sabe na Sato. Cara, mas eu quero... Posso mandar um áudio para ela? Eu vou desbloquear. Não, não, não. Não pede para desbloquear. Eu quero que se foda. Léo, agora estou mandando áudio assim e não vou conseguir. Deixa que eu mando. Tá bom, calma aí. Oi, Sabrina, tudo bom? Aqui quem fala é o Rafinha. Eu estou aqui junto com o Zuckerman, a gente está gravando. E eu não quero que você não... Assim, você me bloqueou no Instagram. Não entendi por quê. Não precisa desbloquear. Eu só quero saber que merda eu fiz. Boa. Entendeu? Se a gente não é mais amigo, não tem problema. Só me lembra de que merda eu fiz, porque provavelmente é uma merda que magoou outras pessoas. Sabrina, eu acho que você deve bloquear e excluir o Rafinha da sua rede social, porque ele fez alguma merda no Stories. Reveja, tá? Tá bom. Mas acho que ela te desbloqueia. Enfim. E também... Não, não, também. Mas será que não é muito... Mas você olha quem te bloqueia? Eu não olho. Imagina, cara. Ah, você foi mandar uma mensagem. Eu fui mandar uma mensagem. Falei, mas cadê o perfil da... O que caiu nisso? Bom, o negócio da decepção. Foi um peso quando ela saiu. Foi, porque... Mas também foda-se ela ficar bloqueando. As pessoas mostram caráter extremamente perigoso. É, ela não deveria se comportar dessa forma. Mas é foda a televisão, justamente isso que deu um conflito. Sabe aquele momento na tua cabeça que você fala, mano, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu faço isso? Já te dá, às vezes, sensação de... O tempo inteiro. O tempo inteiro. Inclusive conversando com o outro. Isso. Eu tô com esse sentimento. Não devia ter vindo. O que eu tô fazendo? Prefiro o André Vasco, que tem GoPro. E você não rende no elevador. Só cinco. E foi muito mais agradável como ele me tratou. Você me deu água e o banheiro tava uma merda. Mas a sua casa é bem legal. Eu me sinto, sabe o que, solteiro com você. É melhor que a casa do André Vasco? É, não é. A casa do André Vasco é num boulevard. E tem uma bicicleta que você pode alugar. Ah, entendi. Os seus quadros são antigos. Enfim. É tudo antigo. Mas eu gosto muito. Sério. Mas eu alugaria a sua casa solteira. Eu posto no Airbnb de vez em quando você tá nos Estados Unidos. Quando eu tô viajando, eu ponho no Airbnb. A galera vem aqui e descobre que é minha casa. Tira foto na casa do Rafinha. Gosto na parede. É uma festa. É uma festa. Ai, que tesão. Comi uma mina na casa do Rafinha. Vídeo na internet. O dia que eu comi uma mina na casa do Rafinha. Roda muito. Tô cagando na... Você sabe que eu já aluguei uma casa do Luciano do Vale. Saudoso Luciano. E eu pensava toda vez que eu dava uma cagada pra cá. Luciano do Vale cagava aqui. Que Deus o tenha. Que nenhuma vez que eu fui no banheiro, eu trabalhava na TVE. Na cultura do Rio Grande do Sul. E na época que o Pedro Bial era um galã. Não sei se você lembra. O Pedro Bial era galã. Fumava ministra nessa época. Foi galã pra caralho. Ali nos anos 90 e tal. Sim, sim. Olha os claros. Eu tava trabalhando. E fui no banheiro. E o Pedro Bial tava no mictório. Naqueles mictórios, sabe aquele que é só um ferrinho? Todo homem vai lá e tira o pau pra fora. E eu falei... Puta que... Vou olhar o pau do Pedro Bial. Que sensacional. Vou olhar o pau do Pedro Bial. Aí eu olhei o pau do Pedro Bial. Que do caralho. Era um pau normal. Eu queria dividir isso. Que uma vez numa viagem... Cara, você me lembrou. Mas você não podia não olhar o pau do Pedro Bial. Não, eu sei. Porra, você tem que lembrar. Eu tava num hotel assim. Esses da Bahia que são muito chiques, sabe? Tipo, minha ex-mulher era amiga do dono. Era de um resort. Era um hotel meio específico. E eu tava saindo meio que do banheiro e tinha uma sauna. E aí o cara que tava na minha frente, ele colocou a perna em cima da minha mochila. Assim, bem próximo e passou talco. Falei, caralho. Puta saco. Sabe? Falei, meu. Parece um abacate. Eu fiquei pirando no saco do cara rápido. Falei, mano. Puta saco. E era o Falcão. O comentarista. Não o jogador. Eu fiquei, caralho. Eu vi o Falcão. Ah, o Falcão. Eu não tinha com quem dividir isso. Entendeu? Contei uma vez pro Meirelles, mas eu tô de... Sei lá. Você viu o saco do Falcão e o pau do Pedro Bial. Esse é um bom clipe. O dia que eu vi o pau do Bial. O dia que eu vi o saco do Falcão. O dia que eu vi o alcançou. O dia que eu vi o saco do Falcão. E o que eu vi o saco do Falcão.